E aí Pá! Peraí! Authentic né? Prazer! A gente quer saber como que isso vai... E aí, bolei tudo! Fala galera, eu sou o Zigueira e hoje estou aqui para falar para vocês que a Xbox One está lançando o Halo 5 E para comemorar essa data, a gente está aqui fazendo um campeonatinho com Cielo, Zigueira, Leon e Authentic, parceiro! Só vamos jogar no controle aqui hoje! E é no Halo 5 que a gente vai saber o que aconteceu finalmente com Master Chief O herói da série Loki está atrás dele para tentar descobrir se ele é um desertor ou outra coisa que a gente não sabe ainda Respostas no jogo, a gente quer saber! Nós criamos o Master Chief, então somos os responsáveis quando ele se volta contra os civis Spartalog, sua missão está autorizada! Vamos caçá-lo! Então vamos que vamos jogar um Halo 5 aqui ó Estou dando um controle aqui de Xbox, vamos ver o que a gente vai arrumar Esse controle aqui ó, tudo nosso, só vem! Profissional de FPS! Eu vou adiantar já tá? Um PC! Bom galera, vamos começar aqui então! Primeiro jogo, Authentic, ver a Zigueira cara! Boa sorte! Obrigado! Doceiro aí para ti mano! Melhor de 3 aí ó, 5 minutinhos! Quem ganhar 2 matas aí ó! É um mata-mata né velho! Mata-mata! Então beleza cara! Lety vamos! 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 Nunca perdi! Demar no controle! 5 minutos ou 50 tá? Se eu te matar 50 que é caro! Ah vai! Conta com 5 minutos amigão! Deu 5! Deu 5! Deu 5! Já deu 5 minutos de partida aí velho! Boa sorte editor! Nossa! Sou azulzão hein velho! Tô já camuflado no meio ambiente aqui natural que é alga! Sem me telar hein! Eu sei que não conhece o mapa mas sem me telar! Nem vou telar mano! Relaxa! Tem uma cara de que tela a mapa! Pistola de raios! Não quero cumprir uma não! Onde que tá o Ziga? Tô por aí mano! Eu tô camuflado! É telei mano! Eu não vou telar! Eu não conheço! Eu não sei nem onde é o mapa! Deu umas balas hein! Sentiu hein! Sentiu a pressão! Tô voltando! Só esperar mano! Já vazou né! O cara aqui olha as balas! O cara já pula virando assim ó! Já vira aqui de novo! Ai mamãe morri! Sim! Opa! Muito bom! Um azeal do time masculino! Caraca velho! Deu um pulo pra morte! Pra vala aqui! O bom que o foggy aqui tá ok né velho! Não consigo ver aí! Ai ai ai! Errou! Largo o aço! Aí Zig! Que isso cara! Tá escondidão aí! Nossa que briga boa mano! Na moral! As miras tão cavadas hein! Você viu né mano! Competição! Acirrada! Olha o movimentamento! Olha esse aí! Assiste mano! Que isso! Muito bom! Queria um desse no PC! Muito bom! Tô só fugindo! Ai caraca! Tem life regen isso aqui? Tem! Ai ai! Não mano! Regenera! Regenera! Regenera life! Fugindo mesmo nessa fase! Olha mano! Já tô perdendo né! Comecei com a vida! Com a natureza me... Marcando! Natureza marcando! A natureza virou e falou velho! Você tá ferrado! Mano! Eu não acho você! Vamos combinar de ficar no meio? Vai velho! Eu tô... Mas é justamente onde eu tô! Cada hora um vai pra um lado! Ó! Você vai servir! Vou me explotar hein velho! Ai ai ai! Achei! 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 Para! Ai! Nossa! Nossa! Tomou um bombão aí hein! Que balaço! Jogo muito rapaz! Que mira é essa? Mira tá cavalo mano! Que balaço mano! Na moral até escorregar a mão aqui ó! Tem life regen mesmo cara! Eu falei! Nossa! Life regen é muito cavalo mano! Mano! Se você ficar parado! Sua vida regenera por inteiro! Veio um milhão aqui! Ó! Dei bala! Deu bala do que me viu! Opa! Ó o Ziga mano! Mano! Minha mão tá suando! A minha não né! O meu tá igual pano de cuscuz aqui parceiro! Movimentamento! Ó! Caraca velho! É muito difícil! Entra em choque não! Ó! Ó! Para! Para você! Eu tô morrendo! Vai amigão! Morre Zigueira! Mano do céu! Eu gosto que a parada é bem competitiva né! Dois caras dando bala pra caramba! Você foge mano! Como é que eu fujo cara? Você tava aqui agora! Você foi embora! Ai ai ai! Desche! Desche! Desche o que mano? Deschão! Caraca! Você não morre não Fede! É adamante! Não é possível! Ai caraca! Eu tava aí de dentro! Olha lá! Te encontrei de longe mas adianta mirar! Adianta freula nenhuma! Não falam aí hein! Ai entendi ó! Vai! Tiro de longe hein Zigueira! Quero ver! Opa! Opa! O cara me flanqueando hein! Aí ó! Cara pensando como no PC hein! Tá aqui ó! Entendi! Entendi tudo! Se ficar parado! Ah! Tu vai ficar aí! Tá perdendo o game rapaz! Vai lá vem que ela dá a cara de novo! Tô indo a cara 3 a 0! Tô aqui só no movimentamento! Olha o Heap Fire! Mostra! Nossa senhora! Nossa! Hit kill! Hit kill George Floyd! O cara é pai mano! Na moral! Na moral! O cara é pai mano! Que isso mano! Mano! Que isso! Vem cá Zigueira! Deu com aquela arma nessa fada! De onde veio essa? Tem outra mano! 1 a 0 time masculino! Boa! Mão sua dona velho! Olha aqui mano! Caraca! Bom galera! Perdi a primeira rodada! Mas! Temos a revanche agora né Zigueira! Segundo mapa! Cê viu? Mano! A última lá foi a bala da misericórdia velho! Pessoal! Que bala foi aquela cara? Cara! Nem o velho! Foi a Snipe On né velho! Foi a Snipe On! Tá escondendo o game! Agora tu vai ver como é que ele vai vir! Vai vir graúdo! Essa daí! Essa é a pai velho! Essa é boa! Essa daí cê chega a falar! Um direcão também é graúdo! Acho que essa daí dá uma one shot one kill também velho! Vermelha a cor da sorte mano! Só vem! Só vem Zigueira! Relaxa com o pai mano! Confia no pai que o inimigo cai velho! Esse aqui! Esse mapa é menorzinho! Esse aqui é maiorzinho hein velho! Passar por cima! Não é menor! Ai caraca aí velho! De novo! Só segura que eu tô na virilidade hein! Segura que aqui é virilidade! Vem que eu tô ligado que cê pegou a arminha ali da meiuca! Tá olhando o meu jogo! Tá atelando né que tu sabe! Tô lá! Ali sumiu o negocinho verde! Fugiu o negocinho verde! Fugiu o negocinho verde do mapa! Cê acha que eu vou falar o que? Ah! Então cê já sabe onde eu tô! Então vou ter que dar um didro aqui ó! Calma que eu vou te encontrar Zigueira! Quando eu te encontrar... Ai! Nossa! Nossa! Que bala! Segura os pão de queijo aí mano! Nem vi de onde veio hein velho! Só que calma! Eu sou um cara que analisa de onde veio o estilo! Balística velho! Balística! Já tô indo voltando atrás de você! Ai ai ai! Corre! Corre galera! Corre! Tô naquele lugar hein Ziga! Tô manjando de tudo aqui! Olha lá! Encontrei! Encontrei! É bala! Ai ai! Nooo! Cê tancou o primeiro! Você tancou com o seu escudo! É o melhor escudo do mundo! Meu Deus! Muito bom esse escudo! Ai Ziga! Tô indo! Como cê fala? Galo! Não! Grau! 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 Oh! Peguei algo aqui hein galera! Nossa! Ferrou! Ai 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 mano! Eu tô atrás de você tem muito tempo! Ah! Mano! Eu tinha spawn velho! Eu não manjava que tinha spawn velho! Eu acho que tem! Caraca! Dei! Dei mole velho! Encontrei! Da essa bazuca! Ai! Corre Berg! Nossa! Vai que derrubo! Debra! Movimentamento! Debra! 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 No soco! Ai ai ai! Ai caraca! Duelo! 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 Acabou a bala! Acabou minha bala! Não! Não! No soco! Na moral cara! Na moral cara! Na moral mano! Caracoles! Dois minutos hein! Nossa mano! Calma aqui! Confia no pai que o inimigo cai! Entrei em choque! Confesso! Calma! Calma! Pega isso aqui! A bazucona! Caraca mano! Tô com a bazuca! Cadê o Ziga? Vou te dar o tiro master aqui hein! Passa isso! Tô esperando a meiuca! Tô do lado da meiuca! Acho eu! Então vem cá! Ah! Aqui ó! Ó o tiro! Ó o tiro! Ai não mirou! Não mirou! Não pegou! Não dá pra mirar com a bazucona! É difícil cara! É difícil! É difícil! É difícil! Corre mano! Ó! 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 Meiuca! Porra! O splash é um monstro isso aí hein! Tá maluco! É que a gente tava de 12 cara! Caraca! Foi só um! Mas por que que tu tancou uma aquela hora? Eu tava com um escudo! Mano! Que legal! Eu não vi se eu tava sem escudo! Eu não reparei! Não! Mas a pressão da bazucona é tão forte! Ai ai ai! Tomei! Tomei! Tirei! Ai caraca! Não! A vida tá acabada até no console! Só vamo fi! Tô bem! Agora velho! Pera! Eu não vou pegar mais essas bazucas não! Tá dando certo! Ó o Ziga lá! Volta! 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 Volta onde você tá! Você tem coragem! Volta onde você passou agora! Vinte segundos hein mano! É o último lance! Ó! Ó! O cara vem! Dá o dash! Corre galera! É vai! A expectativa não se errou! Sai daqui mano! Toma! Não! Cheguei a te dar na cara de novo! Tomou! Tomou uma coronhada no dente! A Ziga tá quase chegando a 35! Faltou só mais 29! Tomou uma coronhada no dente! Pô! Perdi cara! Boa! Foi da hora mano! Valeu! Tava me mirando! Me dando bala pra caramba! Eu não usei uma vez o ADS! Vem me dar um desfaz! É só repare! Ai queria admirar? É! Eu tava usando toda hora! Só usava de muito bom! Tava! 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 Tchau.